Let it rain, let it rain, open the floodgates of hell Let it rain, let it rain, open the floodgates of hell Sing out! Já não estou? Yes, só! Ok! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 É isso aí, Cleo! É isso aí! Teste a finger-roll, oh, oh... Oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Hi, guys, the reason why I want to come to the camp is just to have more self-discipline for myself and also to build as a leader, knowing that there's many beyond future leaders upon this camp. Hi, my name is Aligan, I'm 20 from Guzzi. What I got out of this camp is... Well, learning to stop doing everything by myself and working with others. And also, instead of trying, training, because training is for sissies. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... If... If your equipment looks neat, then you'll really want half the battle. Stay focused and pay attention. Yeah, for tomorrow. And we took away the preparation that we learned from the staff that we prepared in our activities will be more sufficient in the future. What I really enjoyed about this camp was the drill station. We learned how to match it. What? 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 para ester. 50 anos atrás de Deus. Um fato de que eu vou compartilhar esse ano é que um dos mais velhos anzac do Anzac do Anzac exatamente foi 14 anos, 18 anos, mas esse jovem adeus realmente houve para que ele possa nem ter um Anzac para o nosso país e para o nosso organization. Então, a razão que eu acho que é muito incrível é que a maioria dos anos 14 tivemos os privilégios de estar em casa e de sermos afetados por nossa família, mas ele queria ser parte da ANZAP para lutar por nós, para lutar por nossa nação, e então eu espero que nós não tomemos isso por conta e nós sermos agradecidos. Bom dia, bom dia, eu estou com o Chaz aqui. O que nós estamos indo para a frente agora para fazer um fogo. Eu vou passar o Dan Preach, uma短ora mensagem, e eu vou entrar para eles para o platoons e fazer um pouco de cheque de lá. A razão para o 4 o'clock, a gente acorda para que nós estamos indo para o platoons. A primeira ANZAC para o plato, eu peguei o plato em 4 o'clock. Eu acho que era 4.12. Então, essa é a razão para que nós estamos indo para o platoons. Vamos lá. I came to camp to grow in my discipline. If you take away my abilities, I still know who I'm meant to be. I can overcome anything, cause your spirit is like me. Only your voice, only your words can define who I am. This morning, we just finished hearing Pastor Preach about ANZAC Day. The actual date of ANZAC Day is the 25th of April, and to commemorate ANZAC Day, and to contribute to it, and pay our respects, we're doing 25 rips in 10 sets. And then, at the end, we're going to do full burpees altogether, which is 2,500 in full rips. Nice to go! That's enough! That's enough! That's enough! That's enough! You love me! You're enough! You're enough! You're enough! You're enough! Enough of me! I am chosen and redeemed! Your love has... 30 rips in the water, chest to the ground, and your face goes in the water for every single one. Is that understood? Yes! Aaron, another back row. Oh, I agree! M M M Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oi, eu sou Kinser E uma coisa que eu gostava de camp é a campfire Uma coisa que eu gostei do Camp foi que eu gostei do que as pessoas se encorajam e ativerem. Foi muito inspirado e muito bom. Então, pessoal, uma coisa que eu gostei do Camp ou uma coisa que eu gostei do Camp é que não seja tarde. Porque isso afeta a todo o time. Uma coisa que eu gostei do Camp foi que eu gostei do Camp e que eu gostei do Camp O que eu gostei do Camp é que eu gostei do Camp é que me tornou uma perspectiva de vida e como pessoas, mesmo que eles são completamente randos, eles cooperam como eles são uma família, como eles podem se comunicar com um outro. Como eles são um. Olá, meu nome é Lucas. O que eu gostei do Camp foi o que eu gostei do Camp foi e isso me ajudou a ser grata. Eu vim para o Camp para aprender mais de uma universidade. Eu gostei do Camp para o Camp e eu gostei do Camp e eu gostei do Camp e também gostei do Camp para aprender mais de uma universidade. E também gostei do Camp nos mortos. Foi a oportunidade. Eu não me lembrei de fazer. Eu não me lembrei do Camp Eu não me lembrei nem me lembrei nem me lembrei da demandee. Eu f� splendid. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.